Boa noite senhoras e senhores, hoje é 17 de dezembro de 2023, são 21 horas e a Argentina acaba de proibir por iniciativa do governo que manifestantes protestem no país. É isso mesmo, está proibido protestar contra o governo no país, ao ponto que comentaristas da Globo News chegaram a brigar no ar por conta dessa medida. Um comentarista, o Demetrio Magnolli, defendeu que a Argentina possa, que o governo argentino possa proibir que as pessoas protestem contra o governo. E o que aconteceu foi que os colegas dele na bancada de jornalistas protestaram. O jornalista Guga Chakra criticou a medida, chamando-a de tremenda hipocrisia, restringir o direito das pessoas a se manifestarem contra a liberdade de expressão. O tal Magnolli discordou dos jornalistas e afirmou que Millet faz um programa de choque econômico, em seguida diz que o presidente não restringiu as manifestações. Chakra pediu a palavra novamente e rebateu o Magnolli. Como jornalistas, ele disse ser necessário tomar cuidado na hora de informar a população. O Demetrio está como jornalista no programa nesse momento, embora muitas vezes diga que não seja. Ninguém falou em proibição de manifestação, nem eu nem o Ariel, a gente falou em restrição. E isso que aconteceu, a restrição sim, você pode não concordar, mas há restrição à liberdade. Na verdade, o que há mesmo é proibição. O site da BBC News Brasil, sucursal da British Broadcasting Communication, a BBC britânica, a maior rede pública de TV do mundo, da Inglaterra, diz que o polêmico pacote antiprotestos de Millet ameaça prender manifestantes na Argentina e diz aqui o seguinte, que quem protestar contra o governo vai em cana na Argentina. Ao ponto que o jornal britânico The Guardian noticiou que é prisão ou bala, novo governo argentino promete resposta dura aos protestos. O presidente Javier Mele e os seus aliados estão a preparar novas diretrizes de segurança e antecipação aos protestos contra a desvalorização da moeda. A Argentina começou a virar uma ditadura no dia de hoje com a divulgação dessas medidas. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo. Olá, eu sou Eduardo Guimarães e este é o Blog da Cidadania. E foi graças a você que o Blog da Cidadania chegou a meio milhão de inscritos. Mas a luta continua, vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é. Por isso, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like.